A CIDADE NO BRASIL Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Defender-nos da peleja Vem, Senhor Desplendar a tua igreja Vem, Senhor Com teu fogo requeimar Vem de nós Dos sinais em obelhar Vem, Jesus Manda-nos Cura-nos Com o poder Vem agir Alivar Restaurar Anecer Vem com tua ação Que despregação Todos nós Com a tua indiferença Faz o meu solo Vem, virar Corrigir Comportar Explorir Transportar Transformar Queremos te sentir Vem com teus milagres E nos faz as aparências Mostra-nos tua glória Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Defender-nos da peleja Vem, Senhor 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 Enquanto os milagres e desfaz as aparências Mostra-nos tua glória Queima, o pecado e a malícia Queima, a doença e a angústia Queima, tudo pode o opressor Queima, a garância queima, agora funcionou Queima, o orgulho e a soberba Queima, a falsidade e a mentira Vem com os milagres e desfaz as aparências Pergama tua glória Veste luz, plantamos, curados ao poder Vem agir, avivar, restaurar, aquecer Me for do um salm e despedança Todo jogo, a dor e interesse E faz o rio escuro Vem via, corrigir, com fortaleza Destrui, transportar, transformar, queremos te sentir Vem com teus milagres e nos faz as aparências Volta-nos pra agora A tua essência Beijo em luz